MIAW Estou gostando da corte essa tinta! Precisa de um pouco de brilho aqui! Isso é tão divertido! Olha! A Gabi está vindo! Ataque de abraço! Oi, Bendy! Oi, pessoal! O que vocês estão pintando? Oi, Gabi! Meus primos Cupcake vão vir nos visitar e todo mundo queria decorar a casa mágica para recebê-los! Sim! E tive uma ideia de decorar bandeiras e pendurá-las na casa mágica! Pintei um Picles super-herói! Olha só! Está ótimo! Que ideia divertida, Bendy! Estamos pintando nossas bandeiras para mostrar as coisas que gostamos de quem somos! Não é fadavilhoso? Pintei flores! Que bandeira gatástica, que chifada! Posso pintar uma também? É claro, Gabi! Eu separei tinta, pinceias e bandeiras suficientes para todos pintarem! Pintei bolinhas na minha bandeira! Ficou super fofo, bebê Caixa! Eu não sei o que quero pintar ainda, mas vou dar uma olhadinha no que todo mundo pintou para encontrar inspiração! Você pintou um livro, almofagada! Sim! Porque eu amo me aconchegar com livros e contar histórias! Isso é a sua cara, almofagada! Eu pintei conchas cintilantes! Gostou delas? Ficaram lindas! E brilhantes! Você com certeza vai adorar a minha bandeira! Uau, Gatuno! Gostei de como você escolheu mudar a forma da sua bandeira para ficar diferente! Parece mais com o Gatuno desse jeito! Minha bandeira confeitada está pronta! Excelente, KK! O que você pintou, Carlita? Eu pintei pneus porque eles me levam para qualquer lugar e eu amo isso! Ótima ideia, Carlita! Preciso deixar minha bandeira musical ressoar! Ela vai dançar ao som do vento! Vou acender todas as bandeiras na Casa Mágica! Tenho que fazer a minha bandeira para poder acendê-la também! Vamos te ajudar, Gabi! Obrigada, almofagada! Mas ainda não sei o que pintar! Bem, você adora se conchegar no quarto para ouvir uma história com as cortinas de arco-íris fechadas? Ah! E o arco-íris! Você ama arco-íris! E todos nós! Tem razão, Bendy! Eu amo arco-íris! E os meus amigos, todos podem me ajudar a pintar minha bandeira com as cores do arco-íris? Com certeza, Gabi! Pompoms e bolinhas! Fica bonito assim! Ainda não terminei! Eu amo arco-íris e eu amo os meus amigos! Meus amigos tornam os meus dias uma aventura fantástica! Obrigada, Gabi! Nós também te amamos! Agora estou pronta para estender a minha bandeira! Uhuuu! Granulados, eu estava esperando que o vento sobrasse as bandeiras para receber os meus primos Posso ajudar com isso? E se amarrássemos as bandeiras no meu para-choque se eu dirigisse por aí? Assim elas flutuariam no ar Ótima ideia, Carlita! Sim, obrigado, Carlita! Vamos prender as bandeiras em uma linha Ok, estão prontas? Aqui vou eu! Uau! Olha só pra elas! Yeeey! Esse é o meu ritmo! Tão brilhante! Uau! Uhul! Olha ele sim! A casa mágica da Gabi da DreamWorks